Amigos que te colocam para baixo não são amigos. Você já ouviu dizer que águia anda com águia e que pombo anda com pombo? É isso que acontece por um processo muito natural, de que as pessoas se conectam com pessoas que têm um pensamento semelhante, parecido. Pessoas com as quais você convive, que não te incentivam a ir além, a desejar as coisas do alto, a desejar a verdade. Reflita se vale a pena. Existe um ditado que diz que, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. E quantas vezes na adolescência, os pais também alertam seus filhos, porque é evidente que amizades influenciam muito o pensamento e comportamento, tanto para o bem quanto para o mal. A maturidade deveria trazer a capacidade de selecionar muito bem com quem andamos. Aliás, qualquer relacionamento deveria ser assim, familiar, amizade, relacionamento. Então eu vou deixar para você uma chave de sucesso para a sua vida, mas antes já curte esse vídeo aqui, me segue, arroba aline brasil oficial, e digita aqui amigo verdadeiro se você quer andar com pessoas que te levem para cima, para o alto. E a chave é, ande com pessoas que se encaixam no futuro que você quer ter. Deus.